Pela terceira vez o técnico pentacampeão do mundo vai desembarcar em Minas. Ao contrário dos últimos trabalhos, o destino agora é diferente, a cidade do Galo. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Galo e estarei participando ativamente neste ano e meio para que o Galo consiga seus objetivos. Aos 74 anos, Felipão já conhece muito bem o estado. O fato inédito em 2023 são as cores do Atlético. Em duas oportunidades, Luiz Felipe Scolari esteve à frente do principal rival avinego, o Cruzeiro. A primeira passagem pela capital mineira foi entre 2000 e 2001. Saiu daqui com o título da extinta Suminas e direto para a seleção brasileira. Em 2020, pela Série B, num momento bem diferente, cumpriu o objetivo de manter o time Celeste na segunda divisão. Ao todo, Felipão comandou o Cruzeiro 96 vezes, somando 49 vitórias, 31 empates e 16 derrotas. E agora, hein, do lado atleticano, o que esperar do treinador? E a torcida do Galo vai ter em mim, vai ter em nós, aquilo que ela sempre esperou da sua equipe, que é vibração, vontade e tudo mais. Tudo aquilo que vocês proporcionam, a torcida do Galo, para nós, dentro de campo, nós vamos ter, vamos devolver a vocês jogando futebol. Antes de se acertar com o Galo, Luiz Felipe Scolari vinha exercendo a função de diretor técnico do Atlético Paranaense. Foi no time curitibano também o último trabalho dele como treinador. Em 2022, Felipão levou a equipe à decisão da Copa Libertadores. E brigar por troféu é uma coisa que o técnico entende, viu? Ganhar mais ainda. Ao longo da vitoriosa carreira, Scolari conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, quatro Copas do Brasil e um inesquecível pentacampeonato mundial com a seleção. Já inscrito no BID, o boletim informativo diário da CBF, Felipão já está liberado para estrear pelo Galo. Segundo o clube, o treinador estará com o elenco em volta redonda, local do próximo duelo alvinegro, quarta-feira, contra o Fluminense pelo Brasileirão. O começo de mais uma passagem do treinador pelo futebol mineiro. Se o nome do treinador é um tópico que já foi riscado da lista de assuntos pendentes do Galo, o Felipão precisa resolver algumas questões agora. O Nathan Silva foi negociado pelo Atlético, então ele não estará à disposição do clube. Para essa partida tem o Lemos fora também. Mas como fica a zaga do Atlético? Ele precisa de uma exclamação e não uma interrogação sobre a situação do Alan. Será negociado ou não? E se for negociado, quem o Galo busca no mercado? O Galo vai buscar alguma peça no mercado no meio do ano agora? Ele pode contar com o Kardec, que é uma pessoa próxima a ele e que vem de um longo tempo no departamento médico e talvez atenda aquela ideia de jogo do Felipão? Pode ser uma opção para o banco de reservas? Como será a utilização do Pavão? Eu acho que o Felipão agora passa a resolver alguns assuntos inteiros sobre utilização de peças e quem estará à disposição dele. Já já tem mais Felipão no Atlético, agora tem Felipão na toca. Mas não é nesse tempo de treinador do Cruzeiro e sim da seleção brasileira, mais uma memorável do seu Alterosa Esporte. Prefiro fazer o gol que começa a caminhada para a Copa. Oh, maravilha! É o gol da Copa, hein! Sinto o Salveano, então, no Alterosa Esporte. Vai para o gol. Felipão se prepara na inauguração da Toca da Raposa para cobrar o pênalti. E foi uma transmissão ao vivo do Alterosa Esporte. Que saudade, hein! E olha a importância do Jacinto... Tem que com esse gol o Brasil realmente caminhar rumo ao pênalti. Nada, a gente está caminhando tranquilo, pode ficar tranquilo os brasileiros que está tudo correndo bem. Não imaginem que tem coisas difíceis para a gente fazer, que está tudo correto, está tudo do caminho. Não totalmente correto, mas tudo no caminho e nós vamos ganhar. Tá aí, então. Que honra para o Jacinto Salveano levar o gol do Felipão, que depois foi campeão mundial. Campeão mundial, né? E ele estava nessa inauguração desse belíssimo CT do Cruzeiro, né, Elgão? Que hoje está melhor ainda, porque com a SAF teve muitas melhorias lá. O negócio estava ficando realmente padrão europeu ali, muita qualidade. E tem que falar sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Vocês vão me ver brincando, sacaneando o Felipão aqui. Mas não quer dizer que eu não o respeite, né? É o meu papel no Alterosa Esporte, farei isso. Mas tenho muito respeito, porque o camarada, quando esteve no Cruzeiro, cumpriu seus objetivos, foi profissional. E as duas vezes que saiu, saiu pela porta da frente. E a última vez, principalmente, com muita dignidade. Cara de delegado de roça ali, o Felipão. E num período, Léo, que a imprensa tinha acesso ao centro de treinamento. Verdade. Que a imprensa levava a imagem do clube aqui no dia a dia. Na televisão, hoje a gente tem que postar foto de treino. É triste que chegou ao ponto, essa relação da imprensa com o povo brasileiro, não só no esporte. Aproveitaram a pandemia para isso. Tiraram e não voltaram mais. Essa transmissão ao vivo do Alterosa Esporte, pode até repetir, é sempre gostoso a gente rever, né? Os grandes profissionais que passaram pelo Alterosa Esporte, né? Não só aí na reportagem, como já sinto, como também na técnica, né? A gente fazendo essa transmissão ao vivo da inauguração da Tóquia. O Felipão falando isso aí, ó. Tem coisas difíceis para a gente fazer, que está tudo correto, está tudo no caminho, não totalmente correto, mas tudo no caminho e nós vamos ganhar. E ganharam. E a seleção ganhou. E agora a seleção brasileira com o técnico do Sub-20, o mineirinho Ramon Menezes. E agora a seleção ganhou. Obrigado.